Gente dormindo na calçada em frente ao serofi em Goiânia. Nos últimos dias, essa imagem foi bem comum de se ver. A dificuldade enfrentada pelos pacientes para conseguir atendimento no centro de referência em oftalmologia foi acompanhada pelo jornalismo da Record TV Goiás. Nós mostramos o sofrimento de dezenas de pessoas que enfrentaram o frio e os perigos da madrugada na porta da unidade em busca de vaga. Mas agora, uma semana depois, finalmente a procura começou a diminuir. Hoje, aqui na porta do serofi, a cena é atípica. Tem poucas pessoas, a gente já contou aqui, tem 13 pessoas na fila de espera, o que é até surpreendente, levando em conta o que a gente viu aqui nos últimos dias. Muita gente aguardando para marcar consulta e receber então esse tão aguardado atendimento. A Liane, que está aqui comigo, é a número 1 na fila de espera hoje e ela foi bem precavida. Liane, você chegou aqui, que horas? 7h30, 7h20, 7h30 mais ou menos. Vieram então na esperança de conseguir realmente esse atendimento. É, agendar para minha mãe, que já está de idade, está com problema de saúde, com o pé machucado também. E ela é de bom jardim de Goiás, é longe, né? Aí eu vim para garantir. Garantir. Mesmo assim, para ter certeza da vaga, essas pessoas vieram preparadas para passar a noite. A senhora veio lutando nos últimos dias, a filha da senhora também, né? Para conseguir a consulta que não conseguiu, né? Como é que foi isso? Isso. Ela veio na segunda-feira, não conseguiu, porque tinha muita gente, né? Na terça-feira ela retornou aqui de novo, não conseguiu. E hoje eu vim para ver se eu consegui. Graças a Deus, eu cheguei aqui e só tinha uma, eu sou a segunda. A senhora é a segunda da fila, então? A segunda da fila. No meio de quem espera, também é fácil encontrar histórias de vida difícil e profissões que foram interrompidas por causa do problema na visão. Esse senhor, que hoje é o terceiro da fila, era motorista de caminhão, mas um glaucoma deixou ele praticamente sem enxergar. O jeito foi desistir do trabalho. O outro olho está com problema de retina. Estou enxergando 0,75. E a catarata está tomando conta. Agora não estou vendo nada, nada praticamente. Só o vultinho mesmo. A madrugada na porta do serof também é uma prova de que a união faz a força, principalmente em família. Agora, olha só esse caso. Uma família inteira veio passar a noite aqui. Está aqui a Leane, com o bebê de colo. Aqui atrás tem mais uma criança. Eles vieram lá do Jardim Curitiba 3. Agora vem cá. Junto com ela, veio também a irmã, que é a Francielle, e o esposo da Francielle. Eles trouxeram um colchão e junto aqui tem três crianças. Estão dormindo, não vão nem incomodar. Mas é uma família inteira que veio passar a noite aqui na porta do serof para conseguir, Francielle, atendimento para quem? Para a minha sobrinha, a Laura Vitória. Desde novinha que ela faz tratamento, por causa das vistas dela, que está gravando as vistas dela. Aí não resolveu vir mais cedo. Mas nem todo mundo passou a noite. Esse rapaz chegou depois das cinco e deve conseguir a vaga, já que ainda não tinha cem pessoas na fila. Até surpreendi aqui pelos outros dias que eu ouvi falar, né, que estava cheio e tal. Aí vamos tentar marcar aí hoje. Tchau.